Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do álbum Procurados, Vivos ou Mortos, o segundo álbum de estúdio do Pavilhão 9. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. O álbum foi lançado em 1994 pela Paradox Music e possui 14 faixas. O single Apago Baseado ganhou um videoclipe, que foi indicado como o melhor clipe de rap no Video Music Brasil de 1996 da MTV, concorrendo junto com Câmbio Negro, Código 13, MC Junior e MC Leonardo e Gabriel o Pensador. Os integrantes do pavilhão para a gravação do álbum foram Rossi, Camburão, DJ Branco e contou com a participação especial de João Gordo na faixa Chacina. A música Chacina está incluída na trilha sonora da série Irmandade da Netflix. É isso aí galera, esse foi o review do álbum Procurados, Vivos ou Mortos, do Pavilhão 9. Vou deixar um salve para toda a banda e um em especial para o Vocalista 12. Estarei deixando o link das redes sociais dos mesmos na descrição do vídeo. E se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.